Sonic aqui no Minecraft É, é que eu Fiz uma máquina pra me transformar em um Sonic E depois E depois Deu certo essa máquina Nós vamos começar ou não? Cara Agora tá valendo Não cai na torre do Minecraft Vai Vai logo Tá, tá, tá bom Tá bom, tá bom Vai, tá com medo Tá com medinho Velocidade máxima Como que você fez isso? Pode vir Pode vir, tá com medo Tá com medo Pode vir Estou menino Como que você fez isso? Estratégia É Você não vem pra cá? Não, tô tranquilo É sério isso? Ih, morri Morri Morri, cara Vai Kevin 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 É, como que você fez isso? Clone de sombra Clone 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 das sombras Meu Deus Esse clone das sombras Eu sou muito bom em isso, hein? Isso Ganhei Ganhei Como que você ganhou em vez de se construir Como que você ganhou em vez de se construir? Construir o que? Construir o seu totem É Ah, sim Que eu esqueci Pra caso O seu totem Pode cair Deixa eu ver Tá bom Vamos, vamos, vamos Vamos Agora Vai ser o jeito mais fácil Olha Eu sou mais rápido Que quem puder Que fui Au Isso Boa, garoto Você viu como é que eu sou? Eu sou um super sonic, né? Sabe por que que você tá aprendendo o tempo todo? Não vou contar, viu? Agora Você é o jeito mais difícil Toma Você quer vir? Vem Vem Quer vir? Vem Vem Eu não vou Eu não vou quebrar o seu totem, não Vamos fazer amizade Super Rápido Sonic Ah Não Você não vai, não Preto Tem que me encher aqui É, sim Ih, morreu Como que você não morreu? Agora você pode saber Mas como assim que você não morreu? Deixa eu usar Eu sei, sei o que Agora você é o jeito mais fácil Isso, 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 isso Bola, garoto Isso, 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 isso Isso, 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 Ninguém vai parar para o Super Sonic É, Lucas, eu sou muito bom Alô? Me diz que eu sou bom nisso Na forma de Sonic aqui. Au! Agora saiu o jeito mais difícil. Ih! Os belmi. Agora sim! É! Ganhei de novo! Uhuu! Ganhei de novo, né? Agora saiu o jeito mais difícil. Me acerta! Me acerta, vai! Tá bem! Eu não vou ser enganado, não! É? Achou que eu... Cachorro-quente! Não! Que gostei de cachorro-quente! Cachorro-quente! É sério! É! 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 Sonic é demais Vamos começar de novo Bom, eu acho que eu vou ser enganado Olha, tô ouvindo alguma coisa aí Eita, espera um minuto Nossa, você tá bom de embeira, hein? Olha só, deixa É isso aí Eu sou bom nisso, né? Só que... Você tá... Tá bom aqui Que você... Inveja... É... 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 Vai, vai, atravessa Atravessa Vem, pode vir Pode vir Não tô nem aí É... 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 Como que você não morreu? É... Da barra que eu É... É... Tá de novo Tá de novo Que é aquela dali Vamos Vamos Pode vir Pode vir Aí vem Eu sou Pé Sonic Obrigado É... Não, hoje não Não, Lucas Isso não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale, cara Não vale Não vale, entendeu? Não vale Desiste Ih, vai ficar caindo o tempo todo Mas... Mas é isso, gente Amanhã tudo vai voltar ao normal Eu vou ser o Edson De volta amanhã Certo? Então, é isso Beijinhos, abacinhos E tchau, tchau Agora o Lucas desiste De... Bom De participar Na minha forma de Sonic